Tudo bem, passando aqui rapidinho pra pedir pra vocês deixarem perguntinhas aqui embaixo, sugestão de vídeo, mas deixem perguntinhas que eu vou gravar um vídeo respondendo a perguntinha de vocês, tá bom? Então é isso, é um vídeo bem rapidinho, deixa aqui nos comentários, caso vocês não consigam deixar nos comentários, vão lá no meu Instagram, deixar pra mim no direct, tá gente? Meu Instagram é arroba natalia.y20, tá bom? É isso gente, beijo!